E aí Ito Oil We are playing Summing Yeah! Tá, literal, workouts Tá, olha como verdade tá superando, company food Essa música aqui eu preciso, eu digo… pra dançar no palco a música Aflowing Meu, não, meu canto Não, Jesus, vai Não cantam do recorde sem ninguém no palco Você tem que... Vamos Então essa daqui, eu quero oferecer para a galera do mundo da Band que chegou aí, Pérez, o pessoal, o... O Alzeimer, o Otávio, o Wesley, que ajudou a botar a bateria, isso daqui é pra vocês, mostra a produção. Scream. Scream. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí